O voto e o Flávio Dino, com muito orgulho, porque é um homem de governador competente, com trabalho de sério, tem que trabalhar pelo progresso e pro povo maranhense, e principalmente para classes mais menos favorecidas, mais carentes, é onde está o seu cuidado maior. Trabalha com seriedade, competência, e tem que ser a coragem de arrancar das unhas daquele bapa fútil, da lei, da sua rede, da sua energia. Bora, minha rapaziada, eu vou lá. O Maranhão, deixa o Maranhão, o Estado, mais atleta, os territórios nascidos, uma terra vestida, si, mora, a lei, a lei, a lei, a lei, o Flávio Dino está chegando. Não tinha ele, e deu o interesse Deu o interesse Deu o interesse Deu o interesse Deu o seu estado E principalmente O que é que se julgar o dinheiro Deu a sua bandeira Prepare o seu coração A caravana Deu a minha filha Deu a sua competência Honest Salve, salve, Mestre Carino De poder desesperar Cuidando da direita Agora, um, dois, três, papado É até o Paulo esse Dois, duas, três Tudo misturado No vasinho, no meio, a cinco meses